Agora recebendo essa dupla que é de fora, veio pra Divinópolis pra um showzão amanhã no Fazendão. Felipe, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem a todos, galera? Tudo bem, querido? Tudo bom, bom demais. Melhor agora aqui. Não é? E Abraão, bom dia. Tudo bom, não? Bom dia também. Bom dia pra essa galera de casa. Um abraço pra todo mundo aí que tá assistindo. Gostei desse chapéu, hein, moço. Fala sério, mostra o chapéu dele. Vocês conhecem a dupla, aí eu falo pro pessoal de casa. Vocês já fizeram um show em Divinópolis? Já. Já. Aonde? No Fazendão. No Fazendão? Então não é a primeira vez no Fazendão? Não, não, não. Não, não. A gente até virou o pupilo da casa lá do Ronaldo. Ah, é? Vocês estão sempre aqui então. Tem uns dois anos já que a gente já toca lá pro Ronaldo. Eu não tive oportunidade de assistir aí num show de vocês. Era que eu vou no Fazendão de vez em quando, viu? Então acho que a oportunidade é amanhã, né? Amanhã. Com certeza. Estaremos lá com Cauã Matos e Matheus. E Cleitinho. Cleitinho, Felipe e Abraão finalizando a noite. Vai ser um show super bacana. Você tá convidado e tá lá com a gente. Pessoal de casa também. Você tá intimado. 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 Ai meu Deus do céu, mas eu vou assim mesmo. De todo jeito eu já ia, sabe? Porque semana passada eu fui, eu vou voltar. Volte, volte. A gente vai, a gente quer voltar, né? Com certeza, com certeza. É babado. Aí de repente, o que que é a dupla? Me fala um pouquinho do Felipe e Abraão. O que que vocês tocam? Modão, universitário, o que que vocês tocam? A gente faz um pouquinho de tudo. Dentro do sertanejo a gente tenta fazer um pouquinho de tudo. De moda mais antiga, moda de viola e claro, sertanejo universitário, músicas mais novas. O que o pessoal pede? Isso. Que as pessoas gostam, que tá fazendo sucesso, é isso? Com certeza. Com certeza. Então posso ser o primeiro a pedir hoje? Vamos lá. Começamos o programa com Jades e Jadson. Então queriam mudar a dupla. Vamos fazer um Jades e Jadson? Então vamos lá, hein? Felipe e Abraão, gente de Formiga e a Pratimnópolis, pra um show amanhã no Fazendal. Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei Cair a minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaídas Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou Bebendo Ai que delícia Muito bom gente Jades e Jades Som é bom demais É tudo de bom E a letra dessa música é babado Aquela pessoa que chega na boate Encontra ali a ex com outro E tinha mandado uma mensagem Bafo Bafo Coração mais ardente Saudade Autor de cotovelo Adorei seu bafo É bafo Bafo Aí de repente Vocês já estão recebendo elogios Aqui ó Bandinha Netinho Amo seu programa Top demais Adoro o show dessa dupla Muito bom viu Vai tá lá com a gente fazendo Amanhã então Stephanie Oi Stephanie Um abraço pra você Beijo Um abraço pra você Aí ó Ganhou um abração da dupla Mais um elogio aí Netinho Que pessoal bom hein Gostei deles O ano fazendão amanhã Luana do Niterói Luana um abraço pra você E toda a galera do Parque Niterói Estamos esperando você lá Um abração louco Ó o pessoal que tá assistindo a gente Se eu vou te interromper Pode acessar o nosso site Que é Felipebraon.com.br Tem assuntos sociais também Facebook É Facebook Barra Felipe Abraão Instagram também Arroba Felipe Abraão Além dos nossos perfis Né Felipe É isso aí Que é Felipe Pedrosa É Felipe Pedrosa O seu é Felipe F.I.A É F.I.A E o meu é Abraão MC Lá no Instagram Galera pode curtir Vão conhecer o nosso trabalho No site tem as nossas músicas Pra baixar também Na parte de download Ai que legal Muito bom Nós já temos 10 músicas Tem clipe Não Clipe ainda não A gente ainda não fez Tá na hora já então Tá na hora Tá na hora Tem perfil também da dupla Tem a página pra curtir Tem o perfil da dupla E no Instagram É Felipe Abraão também Tá louco Mostra os dois Gente Olha só que tá louco Pra dar a Elza nesse chapéu Vou falar a verdade Esse chapéu seu tá chique Viu Que eu gosto de dupla sertaneja É assim É de chapéu Bota Eu nem coloquei a bota Falei assim Não vai filmar meu pé Mas eu vou mostrar meu pé Olha lá É gente Mas tem que colocar a bota Que dá alta Tá lá dentro do carro Amanhã no fazendão Tem bota Amanhã tem bota Amanhã tem fivela Tem Calça justa Bota É chapéu bacana É isso aí gente Que tem que ser Eu gosto de dupla sertaneja Você não aguenta Quando eu vejo dupla sertaneja De bonézinho E uma roupa descoladinha E lá ainda Nós vamos tá cheirosos Minha mãe falou Vocês podem ser feios Mas não tem cheirosos Não mas vocês já estão cheirosos aqui Gente vou confessar Meninas Eles já estão cheirosos aqui Imagina amanhã no fazendão Ah que que é isso Vai ser caprichado ainda Tocar umas modas Dançar um bocado A morena pra dançar com a gente A loira também Ah tem que ser Tem que ser igual você falou Tem que ser uma loira Uma morena A gente é feio Mas vai cheiroso A neguinha Dá nada Vou fazer o seguinte Maristela Cadê o suco de melancia dos meninos? Nada né Maristela não trouxe Vocês chegaram Não tomaram nada? Água 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 é suficiente pro cantor É Eu vou mandar pra vocês Quando vem Tony Vilela aqui Túlio Vilela aqui Tony Dessa aqui Tales Maia aqui Lucas Barros Aí tem suquinho de maçã Suquinho de melancia Maristela atrás É a maior oba-oba Eu não sei o que aconteceu É pra trazer então Maristela Os meninos são de fora Mas merecem tudo Cuidado né É com certeza Amanhã lá no fazendão Vamos levar a Maristela Liga não Liga não Liga não É periguete Liga não é periguete Maristela serve pros meninos O suquinho Vou falar de uma promoção Aqui de um patrocinador E as mamães me contam Minha mãe eu não sei O que ela vai ganhar Nem comprei Você acredita? Ah mentira Mas você sai do show E vai embora Vê a mamãe domingo? Vamos Com certeza Domingo tem que almoçar Com a mamãe né E você também Sua mãe é Minha mãe chama Geni E a sua Minha mãe chama Dona Maura Então um abraço pra elas né Ah Maristela apareceu Não adianta Maristela Não trouxe suco Não trouxe nada Não trouxe bolachas Pros meninos E o Felipe tem namorada Vai dando licença aí Eu não sou ciumenta Ah você não é ciumenta né Mas a namorada dele é Pode cada dia Pode ir dando licença O Abraão é solteiro O Abraão pode É daqui então Troca de lugar não Deixa ele aí Maristela Donadinha Ah Maristela é dose E a mãe da Maristela Também é a Dilma Mas não é a Dilma Dilma É osso Dilma É outro Dilma É osso Mas é osso mesmo gente Aí de repente Vai dar um abraço Pra as mães E tem uma promoção No Espaço André Mota Pras mamães Olha que legal Que presente Pra mamãe Ela vai pro salão Pro Espaço André Mota Vai cortar o cabelo Vai escovar o cabelo Ficar linda pro domingo Vai fazer unha em pé Fica com as unhas prontas Bem feitas E o filho vai pagar Baratinho nesse pacote O valor é tão insignificante Que eu nem vou falar Aqui pode ligar No telefone Que vai aparecer no meu vídeo 326-38-37 Telefone do Espaço André Mota E eles passam pra você esse valor Tá barato mesmo esse pacote A gente não tem como perder E tem outra promoção Que é o seguinte A filha que for passar por algum procedimento Ou progressivo Ou mestras Ou corte Qualquer um O procedimento da mãe É a metade do preço Olha que bacana Olha que legal Show de bola aí Bom né As mamães Já vai Faz pacote completo Eu acho que o pacote é melhor Mas se bem que se tem alguma filha Que já vai fazer mechas E a mãe também quer fazer mechas Já vai As duas A mãe vai pagar metade do preço na mecha Com certeza Assim corte Escorro Qualquer procedimento Eu vou ter vontade de ir lá fazer também Ah mas vai fazer o que nesse cabelo Esse cabelo dá pra arrepiar Não tem solução Ah mas a Estela falou Que dá pra atrapalhar esse cabelo Melhor Eu prefiro quando atrapalha Vamos cantar gente Que hoje é sexta-feira Eu acho que vai ser a última de vocês Já vou me despedindo Convite Amanhã no Fazendão Sertanejo Chama o pessoal ali Vai lá Vamos tá todo mundo lá com a gente Com o Felipe Abraão Cleitinho E Cauã Matos e Matheus Com certeza Vamos fazer umas modas bacanas lá pra vocês O show vai tá bacana A casa já é sensacional É boa Vamos mostrar mais imagens do Fazendão Super bom gosto lá do Fazendão O Ronaldão lá Fez a casa assim Pra galera Curtir mesmo Ambiente super legal Então todo mundo lá com a gente Fazendão Sertanejo Amanhã a partir das 10 horas da noite Que a casa abre E começa o show Ok Aí a gente faz o seguinte Enquanto vocês cantam A gente mostra imagens também Do Fazendão Sertanejo É isso aí Vamos cantar uma moda nossa Que tá disponível no nosso site Pra baixar Felipeabraão.com.br Na parte de downloads Chama-se Tá Carente Nós gravamos com Pedro, Paulo e Alex Essa moda Boa demais Essa moda Ok Então um abraço pra todo mundo Segunda-feira eu tô de volta Com você Felipe Abraão Beijo de Vinópolis Vamos cantar Vai Felipe Tá sozinha Tá sozinha Tá sozinha Tá carente Precisando de carinho É só ligar Me liga que eu vou te ajudar Tá sozinha Procurando alguém pra dormir De conchinha É só ligar Me liga que eu vou te ajudar Sei que você tá cansada De ir pra balada Com esse tipinho Que não dá em nada Bancos, amigos Paga de patrão Te pega na porta de casa Na hora marcada Brinquinho de ouro Caranga e portada Talão de cheque Dinheiro e cartão Me diz pra todo mundo Que ele é seu namorado Mas no final da noite Bebeu todas, tá chapado Você fica sozinha Procurando atenção Me liga a qualquer hora Eu vou te dar muita pressão Tá sozinha Tá carente Precisando de carinho É só ligar Me liga que eu vou te ajudar Tá sozinha Procurando alguém pra dormir De conchinha É só ligar Me liga que eu vou te ajudar Alô galera Todo mundo convidado Pro Fazendão amanhã Vamos lá Vamos mandar um Wesley Estafadão Assim pra galera Assim ó Bora aí Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não ter juízo Fez o que fez E vem me impede Pra voltar Tchau Tchau Tchau.